Oi meus amigos, tudo bom? Ah, sim. Em que o Brasileiro de Comédia foi cancelado, mas voltou! Eee! Miguel pediu desculpas, ele agora tá feliz. Eu mudei meu banner. Esse celular tá vibrando, vou dar um soco nele. Ah, eu mudei meu banner para para Miguel. Ah, então gente, eu Miguel, tudo bem. As suas desculpas são aceitas comigo. Amigo, eu tô mandando esse vídeo uma hora depois do vídeo de tristeza. Agora eu tô feliz. O que que eu vou mostrar agora não vai ser uma coisa diferente? Vou mostrar aqui a porcentagem dos meus próximos projetos desse ano e nos próximos anos, ok? Então, curtem aí o vídeo. E o Brasileiro de Comédia do Filme ainda tá continuando ativa. Eee! Eee! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.